O TJ Paraná oficializou o CESP como banca do seu concurso de técnico. Será que agora ele sai? Eu sou Ricardo Torques e eu vou tentar resumir aqui pra vocês toda essa confusão que aconteceu no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e também dar algumas opiniões, por assim dizer, em relação a quando deve ser efetivada, quando deve de fato ser aplicada a prova e se haverá reabertura de inscrições. Muita gente me pergunta, dizendo, professor, será que mesmo tendo o edital sido lançado lá em 2017, as provas ainda não aconteceram, agora que oficializaram o CESP como banca, será que não haverá reabertura de inscrições? Eu não me inscrevi à época, posso me inscrever agora? Vamos lá. O que aconteceu, pessoal? Em janeiro de 2017, nós tivemos a publicação do edital. Esse edital chamou muita atenção porque trouxe a previsão de 100 vagas para o cargo de técnico, remuneração acima de R$ 5.700. Só que também chamou a atenção esse edital pelo fato de que ele não previu banca para realizar a prova, nem mesmo data de aplicação de provas. Na época, havia uma expectativa de que seria o próprio Tribunal de Justiça quem aplicaria as provas. O tempo passou, na verdade, passou muito tempo. Nós tivemos, em abril de 2018, sem nenhuma definição clara a respeito do concurso, o Tribunal reabriu inscrições. Então ele disse, olha, se você não se inscreveu lá em 2017, em janeiro, quando nós publicamos o edital, quer se inscrever agora? Pode vir, pode se inscrever. Resultado, pessoal, nesses dois períodos que foram abertos de inscrição, nós tivemos mais de 140 mil pessoas se inscrevendo. Muita gente mesmo, um concurso muito grande. Só para você ter uma ideia, TJ São Paulo, o maior tribunal que nós temos no Brasil, os seus concursos ali comportam geralmente 200 mil pessoas. Só no Paraná, 140 mil pessoas. Pois bem, aí você vai ficar, aí nós todos esperávamos à época que o concurso tivesse seu segmento, mas não teve, pessoal. E os problemas só começaram. Por quê? Porque houve dois procedimentos, dois processos administrativos perante o CNJ que passaram a discutir questões que geraram ainda mais confusões aqui no contexto deste concurso. A primeira decisão foi a que exigiu que o edital trouxesse previsão de vagas para afrodescendentes e para pessoas com deficiência. O resultado foi que o tribunal foi obrigado a aumentar o número de vagas. Então, ao invés de 100 vagas que foram publicadas lá em 2017, o edital passou a prever 114 vagas. Isso é bom, porque houve um aumento no número de vagas. E aí, esperávamos novamente que o concurso seguisse o seu curso, nós tivéssemos definição de banca e definição de prova, o que também não aconteceu. Por quê? Porque nós tivemos um outro processo no CNJ que discutia uma questão relacionada à estatização de cartórios. Cartório é onde atua o técnico judiciário, o analista judiciário, mas aqui no Paraná nós temos cartórios que são estatizados, ocupados por servidores públicos e temos cartórios que são privados. Uma pessoa recebe ali, ela recebe aquele cartório, uma sessão do cartório para que ela exerça aquela função e contrate pessoas via CLT para que trabalhem lá. Isso sempre teve no Paraná e em alguns outros tribunais também, mas desde a Constituição de 1988, há uma determinação lá nos atos das disposições constitucionais transitórias para que esses cartórios privados se tornem estatizados. Só que o Paraná não deu muita bola para isso. Resultado, foi proposta uma ação perante o CNJ, o CNJ determinou que o Estado do Paraná, que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná estatizasse 176 cartórios, perdão, 172 cartórios e o Paraná não fez isso. Foi ajuizado uma ação perante o STF e o STF veio em fevereiro agora de 2019 e disse Tribunal, vocês têm 12 meses para que vocês façam um concurso para prover, para tornar estatizados todos esses cartórios. O que isso significa? Significa a contratação de muitos servidores. Significa, inclusive, um problema orçamentário muito grande. Se bem que houve uma discussão para que se utilizasse o FUNJUS, que é um fundo de arrecadação de custas judiciárias, e esse valor arrecadado fosse utilizado para a estatização desses cartórios. Professor, essa é uma notícia muito boa, porque há uma previsão, uma possibilidade de que nós tenhamos uma ampla nomeação de candidatos aprovados. Pois é, pessoal, só que a questão orçamentária pegou forte aqui nesse contexto. E aí, com a mudança de presidência no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, houve o quê? O concurso foi suspenso. O concurso foi suspenso e nós tivemos a designação de um novo presidente da comissão. O presidente da comissão hoje é o desembargador Sérgio Arenhart, junto com alguns outros servidores. Depois que nós tivemos a mudança da comissão, se passou a falar muita coisa aí pelas redes sociais, muita gente tinha dúvidas se esse concurso teria o seu segmento ou se ele não teria. Inclusive, há quem diga, isso foi veiculado aí, por exemplo, na Gazeta do Povo, que é um jornal muito forte aqui no Estado do Paraná, a possibilidade de terceirização dos cargos de técnico-judiciário. Então, nada se sabia. E hoje, hoje eu estou aqui gravando esse vídeo porque ontem nós tivemos uma notícia muito importante, o que indica ser uma mudança aqui, ou pelo menos um rumo em relação a esse concurso. Foi definido o SESP como banca. Ou seja, nós precisávamos, em relação àquele edital de 2017, definir a banca e marcar a prova. Com a definição da banca, agora nós temos o quê? Toda uma logística sendo operacionalizada para que a prova seja marcada. Provavelmente nós teremos essa aplicação de provas ainda em 2019. Eu acredito que em meados do segundo semestre já haverá aplicação da prova. Bacana? É uma boa notícia? É, para quem está inscrito, para quem está estudando, para quem está aguardando. E você que não fez a inscrição nesse concurso? Professor, em 2017 eu não tinha interesse, agora eu tenho. Será que vão reabrir inscrições? Não sabemos, pessoal. Não há nenhuma informação concreta quanto a isso. O jornalismo de estratégia concursos entrou em contrato com o tribunal, o tribunal não pôde adiantar nenhuma informação nesse ponto, mas minha expectativa é que, já que eles reabriram inscrições em 2018, eu acredito que é possível que eles reabram inscrições agora em 2019. Então, pode ser que nós tenhamos uma reabertura de inscrições. Ainda mais se o tribunal tomar a decisão pela não terceirização e tomar a decisão de prover esses cargos, aproveitar esse concurso para prover esses cargos decorrentes da estatização. E aí, quem sabe, nós tenhamos um concurso gigantesco no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E aquele concurso todo enrolado que nós começamos em 2017 pode ter um desfecho, um final feliz, digamos assim, com muitas vagas. Não dá para saber efetivamente, mas o fato é que agora o CESP foi definido como banca. O edital, pessoal, só para eu poder falar um pouquinho sobre o concurso, né? O edital é um edital bastante sucinto, é um edital tranquilo, que traz lá língua portuguesa, matemática, na parte das disciplinas básicas. Depois, na parte específica, nós temos direito constitucional, cobrando tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual. Temos também a parte de legislação estadual do tribunal, código de normas, algumas legislações sobre os fundos que são utilizados lá para arrecadação de custas e despesas processuais no Tribunal de Justiça. E também cai direito processual civil, direito processual penal, direito da criança e do adolescente, né? Cobrança do ECA e também direito das pessoas com deficiência. Então, é um edital curto, muitas oportunidades. Se você está entre os 140 mil que irão fazer a prova e que já se inscreveram, hora de você dar um gás. Estudar bastante, resolver questões do CESP, ficar antenado aí as informações que serão divulgadas. Eu sempre vou trazer aqui para vocês também no canal essas informações. E para você que não fez a inscrição, resta aguardar. Aguardar aí para ver se nós teremos uma reabertura de inscrições. E se houver, você pula dentro e aproveita essa que será, que terá, tem condições aqui de ser uma das grandes oportunidades de concursos em tribunais no ano de 2019. Tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Coloque seu comentário aqui embaixo. Estou sempre passando para respondê-lo. Coloque sua dúvida, né? Se você tem também uma opinião. Se você acha que vale a pena fazer o TJ Paraná. Se não vale. Se você acha que já passou muito tempo, você está inscrito. Enfim, só para eu saber o que o nosso público aí está achando desse concurso todo, todo enrolado. Afinal de contas, dois anos dentro da abertura, a primeira abertura de inscrição, até a definição da banca. E a gente nem sabe ainda quando será a aplicação da prova. Tomara que em breve. Um forte abraço, excelentes estudos e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.